Fala Fiel, fala nação corintiana, não é essa daqui? Isso aqui é do meu primo, já tem dono, Gomes, vamos mandar pra ele lá nos States, lá nos Estados Unidos. A minha tá pequena, Fiel, tô sem camisa do Corinthians, mas já vou encomendar, vou encomendar a branca da temporada 2023, porque vai sair a de 2024 e eu já quero aquela toda preta, inclusive tá tendo sorteio lá no nosso Instagram, Fala Fiel Oficial, vai lá e participa também que vamos sortear três camisas da nova temporada, as que vão lançar entre esse mês e o mês que vem, a gente vai fazer sorteio aí pra vocês. Se inscreva no canal, deixa o seu like, Coringão amassou o Nacional, a gente falou aqui 3x0, Coringão fez 4 ali com Pedro Raul no final, Igor Coronado entrando, já dando a primeira assistência com a camisa do Corinthians. Garro sempre ali movimentando bem o time, ainda quero que o Garro faça mais gol, dê mais assistências ainda, mas já mudou a cara do Coringão e o Roberto marcando todos os jogos e Romero, reimeiro, fazendo história com a camisa do Corinthians, maior goleador da Neokímica Arena e maior artilheiro goleador também estrangeiro com a camisa do Corinthians, o que mais marcou gols até hoje e vai marcar ainda mais nessa temporada enquanto ele vestia a camisa do Coringão. Tá fazendo a diferença. Se inscreva no canal, Fiel, vamos pra mais um vídeo aqui do nosso canal, deixa o like pra fortalecer o nosso trabalho, vamos lá! Mas com a bola rolando, a gente falou do Romero e ele abriu o placar. E não comemora, né? Justamente foi marcado, a gente jogou com o Paraguai, ele falou sobre isso, mas é impressionante, tá no lugar certo, na hora certa e ontem escolhido pra ser titular. E aí jogando também, claro, ao lado ali do Yuri Alberto, que perdeu algumas oportunidades antes de marcar, não foi, Marimar? Perdeu oportunidades, aí o jogo já tava diferente, né? Já com o A0, com o Nacional saindo um pouco mais, perdeu, mas também marcou, viu, Bruno? É, então, até ele marcar ali, até o Corinthians abrir o placar, ele tinha perdido alguns gols que deixaram, talvez, o torcedor, deixou o torcedor nervoso aí, um momento também que acaba complicando a vida, quer dizer, complicando mais a vida do nosso... Nossa, e é muito forte, né? Ele ia ter machucado muito o Félix Torres, aí o árbitro vai provar e, acertadamente, expulso. Não tem nem... Não tem nem questionamento, né? Sobre esse cartão vermelho. E aí o gol do Yuri Alberto, Marimar? Com uma participação mais coletiva de Mateuzinho lá atrás, o Romero, de novo, e o Yuri Alberto, bem, na cara do clube. E aí mais, então, do Corinthians, né, chegando, e agora é o Yuri Alberto, dando assistência para o Romero. Bora retribuir, né? É isso aí. E aí é um gol que coloca o Romero como o maior artilheiro estrangeiro, né, da história do clube. Mais um gol marcado, então, na Neokímica Arena, de tantos especiais, como ele falou ontem depois do jogo, não é, Maris Pineda? Sim. Ah, a gente ontem já tava elogiando ele sobre a titularidade dele. Bola na trave, vira Alberto de bike, nada feito, o jogador, o defensor ali, tira essa bola. Do Paulinho, né? Do Paulinho. Isso. E aí agora, pimba, bike, mas aí o defensor afastou. E aí o Corinthians fez algumas mudanças na equipe, por exemplo, o Coronado entra, e aí logo depois também o Pedro Raul faz o gol dele de cabeça. E a participação foi mesmo que tinha entrado, né, naquele momento, então já foi muito bom. Por causa do Mateuzinho, por causa do Coronado, por causa do Pedro Raul, o Paulinho, bola na trave, o banco ajudou. Mais uma chance do Corinthians, e a gente tá vendo aí também a chance desperdiçada já nos acréscimos. A gente ouve então o personagem, vamos lá. Feliz, né, feliz de poder ser o maior artigiano estrangeiro, né, da história do Corinthians. Fico muito feliz, uma marca muito importante pra mim, né, vindo do Paraguai, né, de um país que não tem muitos habitantes, um país difícil, né, pela pobreza, por tudo que tá acontecendo lá no Paraguai, mas a gente luta, sempre tem essa raça paraguaia, e hoje a gente demonstrou isso. Feliz pelo retorno, acho que depois, né, como eu falei em outras entrevistas, depois de um longo período de alguns meses, se eu voltar bem e voltar com vitória, acho que o mais importante hoje seria a vitória e a equipe mostrar, né, um bom futebol, mostrar a nossa força que a gente tem fora de campo dentro também, importante aí uma vitória que nos dá mais confiança pro início de Brasileirão. Ah, claro que é muito bom voltar, especialmente voltar com vitória, e claro que tem sido muito difícil esse início pra mim, por causa da lesão que eu tive, da dengue, mas graças a Deus estou de volta. Coronado, então, muito expectativa pra vê-lo em campo, com mais minutos e bem, né, saudável, claro. Os números do Corinthians contra o Nacional do Paraguai foi melhor em tudo, né, em posse de bola, finalizações com um amasso, 22 contra uma, no alvo, o Nacional, obviamente, nem chutou, imagina certo, o Corinthians teve grandes chances, um número, obviamente, maior, e ações na área rival, 38 contra uma. É, tem isso aí, então, depois de um empate na primeira rodada, agora o Corinthians vence, vence bem, a gente sabe o quanto o saldo também é importante nas contas da Copa Sul-Americana, e é por isso que, nesse sentido, a vitória foi pra lá de satisfatória para os corintianos, hein, Mendel? É isso mesmo, bom dia, Bruno, Mário Esmarra, bom dia a todos, é, com essa vitória e com essa goleada, o Corinthians assume a liderança do Grupo F da Sul-Americana, vocês exigiam a goleada do Corinthians, o torcedor corintiano também esperava um bom rendimento e um bom resultado, né, depois do empate na estreia contra o Racing do Uruguai, e isso aconteceu, goleada, 4x0, com vocês ressaltaram também os jogadores que vieram no banco, importante, né, o Paulinho voltando dessa lesão no ligamento do joelho, ele acertando a trave, depois o Igor Coronado também participando de gol, o Mateuzinho entrando bem, o Pedro Raul entrando bem, e claro, né, destaque para os jogadores que marcaram nessa goleada, o Romero, que chega a ser artilheiro na temporada do Corinthians, agora com 9 gols, e conseguindo essas marcas, né, com 32 gols, o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena, 32 gols em 180 jogos, e também fazendo 55 gols em 280 jogos pelo Corinthians, maior estrangeiro artilheiro na história do Corinthians, passando o Paulo Guerreiro, atrás dele tem Tevez, Herreira, Bozelli, deixou todo mundo para trás, o Romero, o estrangeiro com mais gols na história do Corinthians. Dia importante também para o Iroberto, né, chega a 8 gols na temporada, com o Antônio Oliveira, incrível, são 8 jogos dele comandados pelo Antônio Oliveira, 7 gols, realmente faz muitos gols desde a chegada do treinador português, o Corinthians consegue então essa goleada contra o Nacional do Paraguai, e aí a gente lamenta, claro, também o público mais baixo, o público mais baixo da temporada, 32.246 torcedores, o menor público da temporada, uma renda de menos de 2 bilhões de reais, também a menor renda da temporada, torcedor corintiano reclamando dos ingressos mais caros, né, os preços mais caros de ingressos, variavam entre 35 reais os ingressos mais baratos, mas iam passando de 100, 200, 300, 400, 500 reais os ingressos, então o público mais baixo, a diretoria do Corinthians promete que os preços vão baixar no Campeonato Brasileiro, e aí falando que também teve o horário do jogo, o trânsito, mas claro, o preço dos ingressos também contribuiu para esse baixo público na Neoquímica Arena, e o Corinthians que estreia no Campeonato Brasileiro, já no próximo domingo contra o Atlético Mineiro, vão ver, né, a gente já espera os ingressos mais baixos, o público apoiando, o Corinthians conseguiu essa importante vitória, 4x0 goleada contra o Nacional do Paraguai. O Mendel trouxe para a gente esse ranking do Romero também, esse número individual dele com a camisa do Corinthians, então enquanto o artilheiro, como estrangeiro, ele está ali na primeira posição, e como artilheiro geral também, entre os brasileiros, ele aparece nesse topo, então com 32 gols entre os artilheiros da Neoquímica Arena, e também artilheiros estrangeiros, aí considerando todas as partidas, 55 gols números expressivos. E ontem a gente falava sobre isso, né Mari? Sobre como ele ditava muito o ritmo do setor ofensivo do Corinthians, e mudava mesmo quando ele entrava, quando o Antônio optava por começar com ele no banco. Até porque ainda tem uma indefinição ali, como fazer funcionar Yuri com o Pedro Raul, enfim, o Pedro Raul que chega depois, o Romero vira a temporada passada para essa já muito bem, e é importante aquela tela ali, porque o Roger Guedes sai num momento muito bom dele para o clube, e o clube sente muita falta do Guedes, muita falta do Guedes, e aí depois, enfim, outros personagens começam a aparecer, inclusive o próprio Romero, mas o Romero é lá na frente, é na recomposição, ajuda na retomada da posse, enfim, é um jogador que dá muitas possibilidades para o Corinthians, e tem correspondido. A gente esperava muito do jogo de ontem também, para entender se o Corinthians evoluiria ou não sob o comando do Antônio Oliveira. O jogo de ontem deu respostas nesse sentido, Marra? A chance de a gente errar é grande, porque a mostragem foi curta, né? A gente viu um jogo fraco contra o Racing, um jogo bom ontem contra o Nacional. Mas, pensando como mecânica de jogo, em defesa, meio e ataque, eu acho que tem melhorado. O time ontem, nos primeiros 20 minutos, 18, 15 minutos, por aí, tentava se instalar no campo de ataque, mas jogando contra um adversário que jogava com um bloco muito baixo, e o time tentava criar através da velocidade do Wesley pelo lado esquerdo. Só que ele tinha sobra e cobertura. Ele tinha um em cima dele, um esperando já a jogada dele, e alguém destacado já. Se passar por dois, vai lá e tira. Só que com o passar do tempo, o time passou a se comunicar melhor, a ter um mais próximo do outro, e aí não precisava mais do Wesley pegar desesperadamente e sair correndo. Então, eu acho que deu para perceber que o Corinthians estava mais próximo do que teve antes. A parte defensiva não dá para julgar, Bruno. É. Porque, primeiro que não perdi a bola. E quando perdi a bola, o Nacional não sabia o que fazer. Além de ser um trabalho muito novo, do Vitor Bernay, que foi auxiliar técnico do Ariel Olan, aqui no Santos, o time estava muito modificado. Dos três jogos que ele fez ontem, ele fez mais um time modificado. E não deu para falar que testou o Corinthians. O Cássio não tocou na bola. É. É por isso que a gente viu muito tanto o Gustavo quanto o Félix bem avançados. A primeira linha do Corinthians, ela já era no ponto de ataque. E era o Ranieri, muitas vezes, baixando para ficar entre os zagueiros. Era o Hugo por dentro. Era o Fagner bem aberto, junto com o Wesley. Acho que dá para tirar algumas conclusões, mas talvez esse tipo de estratégia não é... Talvez não, né? Com certeza esse tipo de estratégia não é com todo adversário que o Corinthians vai enfrentar, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Funcionou porque é um adversário que só se defendeu em Corinthians. Fez o que tinha que fazer, né? Fez o que tinha que fazer. E a estratégia funcionou. Sim. Pensou na fragilidade do adversário. Porque ontem, né, Mari? Até para contar para o Marra e para a Mari que não estavam aqui, mas a gente... Você estava aqui? Sim. A Mari Pereira não estava. É. Não. Ela não estava. Mas a gente estava. A gente estava. E a gente... Não é que a gente... O Mendel até... Não é, Mendel. O Mendel destacou isso. Não é que a gente exigiu a goleada. A gente falou que naturalmente... Nada que não fosse uma vitória tranquila, elástica, do Corinthians, seria justificável. Diante da fragilidade do adversário. A gente até falou assim, se fosse um 2x0, mas jogando bem, até faria sentido, né? Não necessariamente teria que ser 6x0 para compensar isso. E é verdade que esses 3 gols ali também depois só saem depois da expulsão do jogador do Nacional. Mas até então, também, no 11 contra 11, era um jogo que não tinha feito nada. Nada, e o Corinthians não tinha sofrido problema nenhum. Então, só para destacar, o Nacional tem, joga melhor fora de casa. Fora de casa, o Nacional bateu o Palestino, o Palestino, foi jogado contra o Flamengo, por 3x1, e ganhou do Atlético Nacional de Medellín, em Medellín, por 3x0. E aí, depois, ele foi eliminado pelo Palestino nos pênaltis. Foi até um exemplo que a gente deu. O Flamengo é hoje, né? Isso. Hoje o Flamengo vai golear o Palestino. Ah, vai, já foi goleado pelo... Pelo Bolívia. Bolívia, né? Esse time foi eliminado pelo Palestino. E vale lembrar que o Palestino ganhou do Cobrestal, que é adversário do São Paulo. Hoje o São Paulo, então... Não, mas calma aí, o futebol também não é tão lógico assim. Não é assim, ah, perdeu de um, ganhou de um logo, senão você vai dar uma derrota muito fácil. Mas nesse caso, nesse contexto dessa semana, desses brasileiros contra esses adversários, tem essa lógica. A gente falou ontem que eram três vitórias tranquilas garantidas. Quais? A do Corinthians, a do Atlético Paranaense e a que vai acontecer hoje no Morambi de São Paulo. Ah, tá. São essas três que nada que não seja assim tem uma justificativa. Mas o Flamengo, a gente nem tem dúvida. Ah, tá. Do Flamengo... Ah, tá no nível mais... Ah, do Flamengo, a gente não... A gente não... O Flamengo não precisa dar essa resposta pra gente. Dá lá e acontece. Tá bom. O Flamengo não precisa dar essa resposta pra gente. O Corinthians precisava. Então, acho que foi assim, entregou o que a gente imaginava, mas pelo menos não me convenceu ainda que tá tudo certo. É, é que eu acho que... É, não foi testado. Não foi testado. Vai ser testado, por exemplo, nessas três primeiras rodadas do Brasileiro. Não, e porque também a gente tem um recorte de uma semana do Corinthians, que é um jogo também fácil, né, contra o Racing lá e ele não consegue vencer, que foi ruim. E depois... Mas o Racing depois acabou se confirmando como um adversário não tão fácil assim, né? É, mas assim, mas o que você imagina... Vencer a Argentina nos Júlios lá por 3x0. É, mas ele não consegue o resultado e consegue na Neuquímica Arena. A matemática ali, um anulou o outro e o Corinthians... Contra o Racing, aí sim falhas defensivas. Sim. Aí sim, tanto no gol anulado quanto depois no gol que valeu. E é um início, querendo ou não, de trabalho, o Corinthians está pegando o ritmo, então acho que nada é muito definitivo. Ô, Mendel, ontem, mais cedo, aqui na hora que a gente estava com os melhores momentos, não sei se você estava ouvindo, o Marra falou assim, ah, que as mexidas também ajudaram, né, nesse resultado do Corinthians. E foi legal ver o Coronado dando assistência, tendo uma certa minutagem, outros jogadores que também entraram e conseguiram ajudar o Corinthians. Com certeza, Marra, as mexidas ajudaram bastante, os jogadores que entraram bem, o Mateuzinho, o Igor Coronado, o Paulinho, o Pedro Raul, até conversava com o Pedro Raul ali depois do jogo sobre essa disputa do ataque, né, porque ele perdeu a posição de titular para o Romero, Romero muito bem fazendo dois gols e ele disse, né, uma dor de cabeça boa para o Antônio Oliveira, agora ficam três jogadores ali disputando essa posição no ataque, né, então realmente fica algo bom para o Corinthians e o torcedor corinthiano também cobrava uma intensidade maior, principalmente em relação à última partida contra o Racing, a partida anterior, o Corinthians está a seis jogos sem perder, mas esse jogo contra o Racing realmente tinha deixado uma má impressão para o torcedor corinthiano, erros defensivos, falta de intensidade e era algo que o Antônio Oliveira cobrava desde o começo do jogo, cobrava bastante intensidade dos jogadores e depois nas entrevistas também os jogadores falaram isso, que durante a semana o Antônio Oliveira cobrou bastante essa intensidade, esse volume de jogo do Corinthians, independente do adversário, né, que a gente sabe é o último colocado do Campeonato Paraguai, o Lanterna do Campeonato Paraguai, tem uma vitória em 11 jogos do Campeonato Paraguai, mas a intensidade do Corinthians no começo do jogo, principalmente no começo do jogo ali, deixou o torcedor satisfeito e aí o Corinthians foi construindo o placar, fez um a zero, teve a expulsão, depois fez mais três gols, jogadores que entraram, entraram bem, então realmente é um saldo positivo para o Corinthians essa goleada contra o Nacional. Essa intensidade o Corinthians entregou, Marra? Eu acho que sim. Melhor, né, pelo menos exercício, né, na semana passada. É que, pra mim, fica bastante comprometido a avaliação do sem a bolo, né, o time, eu achei legal, assim, as baixadas pra sair com o texto, ora do Fausto Vera, ora do Ranieri, Fausto Vera foi bem também. Foi bem no jogo, também achei. Eu acho que teve uma evolução, mas o sem a bola não dá pra avaliar. Ficou bem, bem difícil. Até pelas mexidas, né, do Bernieri, saem os jogadores, bom, primeiro, ele volta pro segundo tempo perdendo o jogo e ele volta com o centro avantão. Eu pensei, ele vai começar com o centro avantão e depois ele coloca jogadores de velocidade pra jogar em contra-ataque. Não, pelo contrário. Ele começa com os rápidos e depois põe o centro avantão porque joga 15 minutos sem expulso. Acabou. Ali você já podia pensar no dia seguinte que acabou. Só se os correntes tivessem jogadores expulsos e tal. Sem a bola eu fiquei comprometido, mas eu acho que em intensidade de jogo acho que deu pra perceber. É, ontem, eu já não sei mais nada quem que falou, quem que não falou, minha memória tá uma beleza. Deve ter sido o Mander. Não sei se foi o Mander, acho que não. Se foi coisa boa foi o Mander. É, não, mas era até sobre a importância do jogo, aquela coisa do anímico, mas assim, pra também tirar um pouco da pressão, até de Pedro Raul, de fazer um gol, do próprio Iroalberto, o Romero não... Do coronado entrar. Do coronado, mas assim, de quem ali desses três que a gente debatia ontem, eles também terem essa minutagem pra talvez, ufa, tira um pouquinho dessa sensação de tirar a bola não tá entrando, que não tá conseguindo fazer, né Mari? e não jogava em casa há um tempo, né? Então assim, tinha também a expectativa do torcedor, de como que esses jogadores iam sentir ou não a pressão, enfim, o Mander trouxe pra gente já sobre a presença do público baixo, né, por conta dos ingressos, mas ainda assim, dentro de casa, pode ter essa questão de, ah, começou na reserva, será que vai perder espaço? Ou nem sei, né, se já conquistou a titularidade no caso do Pedro Raul, mas foi mais ou menos o que aconteceu contra o Juventude no Amistoso, né, também mexidas, banco de reservas, então o Corinthians, pelo menos o Antônio já olha um elenco um pouquinho mais larguinho. Mendeu, até já, tá, você volta pra gente falar mais do Corinthians e mais desses personagens, esses jogadores do ataque corintiano, valeu. Valeu, até já, boa sequência de programa. E aí, Fiel, o que vocês acharam? O que vocês acharam das análises? Domingão tem contra o Galo e aí vai ser prova de fogo. Ganhando e ganhando bem, vai ser bem interessante pra manter essa confiança e o Corinthians mostrar o trabalho que tá sendo feito com um time melhor qualificado, até porque o Atlético foi campeão agora do Campeonato Mineiro, um time forte, um time bem montado, então a gente vai ter um trabalhinho, mas jogando em casa tem que se impor. Jogando em casa, o Corinthians não pode dar mole, tem que se impor. Os adversários tem que vir pra Neoquímica Arena, inclusive é aqui do ladinho, se eu subir na laje aqui de casa dá pra ver o estádio do nosso Coringão daqui, preciso ir mais lá, tô em falta e vamos ajudar aí, presidente, o preço dos ingressos caro pra caramba nesse último jogo, mas a gente vai estar lá em breve, então, Domingão também tem jogo, vai ter vídeo aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like, vídeo todo dia do nosso Coringão aqui, Romero fazendo história, eu e o Alberto marcando todos os jogos e a gente aí tem muito pra entregar esse ano, acredito em título, se você também acredita, deixa o seu like, solta o like, solta o dedo nesse like pra gente alcançar mais dessa nação, até o próximo vídeo, e valeu, e vai Corinthians, garante ação, e vai e vai